E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrítico E no vídeo de hoje prepara o teu coração que eu vou trazer uma das melhores partidas da final Do Chastur travada entre eles, Alireza, Firuz e Magnus Carlsen Por quê? É uma partida extremamente complexa e absurda As linhas que foram produzidas aqui é muito complicado de um ser humano compreender Principalmente em xadrez rápido, mas eu aviso Te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos ao absurdo Agora E antes de saltar pra essa partida inacreditável, chegou o grande momento pra ti E que é aprender xadrez O Sup e a Júlia estão abrindo a última turma do ano de 2023 Uma oportunidade única e imperdível pra transformar o teu xadrez A ideia é que esse treinamento vai te dar as ferramentas que tu precisa pra evoluir Seguindo as referências do que o Sup fez No treinamento tu vai ter também Aulas ao vivo toda semana, cursos novos todo mês, grupo exclusivo do WhatsApp Provas mensais pra todas as faixas de rating e materiais de apoio com exercícios Então não perde essa oportunidade de aprender com essas referências do nosso xadrez brasileiro Pra fazer parte da última turma de 2023 É só clicar no link que tá aqui na descrição, preencher o formulário E no dia 4 de setembro tu vai receber o link pra se tornar um aluno do Sup e da Júlia Isso não pode ser mal? Jamais! Uhul! Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas vinha ele a Lireza Firuza contra Magnus Carlsen E fica de olho no que vai acontecer aqui que é inacreditável O Firuza, ele começou com o tradicional Equatrino favorito de Bob, Ficha e tal O Magnus colocou uma siciliana Ele entra aqui na varite Paulsen da siciliana Passou o cavalo Cavalo C3, Dama C7 nesse momento Bispo E3 e agora A6 O Magnus controla a casa de basicão Lance normal, o cavalo não pode saltar pra cá Dama F3 foi jogada que é uma ideia mais agressiva O Firuza nesse momento Ele tinha perdido a primeira partida do match A partida que saiu ontem, uma partida super animada De tudo aconteceu E o Firuza deixou claro que ele também vai jogar agressivo Vai tentar um roquetones aqui Vai tentar ir pra cima do Magnus Cavalo F6 foi jogado Rock grande E aqui começa a magia Porque o Magnus jogou o cavalo E5 E depois de Dama G3 O Firuza fica dificultando O desenvolvimento do Bispo de F8 Nesse momento o Magnus jogou o lance H5 Que segundo o banco de dados É um lance que não traz bons resultados Para as pretas, tá? As pretas passam trabalho nesse tipo de posição E o Firuza larga aqui O primeiro lance brilhante dessa partida Que mostra a guerra que será travada Na final do Chastur Ele jogou cavalo B5 Exclama duas com certeza Por quê? Pô, vocês sabem que o Firuza Ele toca a dama, mas sacrifica a peça E aqui o Magnus não tem o que fazer Ele tem que tomar Agora cavalo por E depois do lance Dama B8 Olha a ameaça que o Firuza botou É terrível Bispo C7 Para ganhar a dama do Noreguês E nesse momento vai acontecer o inacreditável Porque a posição é extremamente complicada de jogar Para um ser humano As linhas começam a ficar tão complexas Que não tem como tu compreender todos os detalhes Do que está acontecendo aqui O Magnus nesse momento Com a ameaça de perder a dama Ele jogou cavalo por E4 Então lance para cima O melhor lance aqui Ele Ataca a dama do Firuza Só que depois de dama E3 A gente chega na posição mais complexa Possível Nessa variante aqui Que é a seguinte O Magnus tem a ameaça de perder a dama Com o Bispo C7 E o cavalo está caindo Tudo parece que vai desmoronar Nessa posição Inclusive os computadores dão uma linha aqui Que é impossível um ser humano encontrar Que é o lance F6 Observe o absurdo desse lance Porque agora Se tu jogar Bispo C7 As pretas estão com a dama perdida Vai perder a dama Só que a ideia da máquina É torre por A2 Como que tu vai encontrar Uma coisa dessas Porque agora Se tu tomar a dama Tu leva mate Isso aqui É a sugestão da máquina Agora É como eu falei Um ser humano Não consegue compreender Todos os detalhes Disso aqui Principalmente uma partida rápida Ainda por cima E o Magnus Ele pegou É meio homem Meio máquina Ele pegou mais ou menos A ideia da máquina E jogou Torre por A2 Que já é um lance impressionante Porque percebem que Se tu jogar Bispo C7 Tá levando mate aqui Então essa é a ideia direta Se Bispo C7 Eu jogo mate Matou ali Não dá pra pegar dama nenhuma E aqui O Firuza Claro Percebeu tudo isso Depois de torre por A2 Jogou rei B1 Tirou a ideia do mate Tem um cavalo entrando aqui Tem um cavalo caindo ali Tem uma torre caindo A2 O Magnus jogou agora Torre E4 Segurando o cavalo Defendendo a torre Tudo na ponta dos dedos E o Firuza joga então Cavalo C7 Rei E7 É que é o momento mais importante Por quê? Nessa posição O Firuza só tem um lance Então observem que o Magnus Não jogou a linha da máquina Foi uma linha assim Um pouco É semi-máquina Meio máquina Meio humana Mas ele deixou um lance Apenas pro Firuza Que seria o lance Dama B3 Que é extremamente complicado também Porque se jogar Dama B3 Atacando a torre A melhor ideia aqui Para as pretas É jogar F5 Segura o cavalo E dá a torre Lembrando Que o Firuza sacrificou Um cavalo em B5 Então as pretas Que tem qualidade a menos Tu joga um lance Como rei F7 Tá se segurando aqui Mate tu não tá levando Tem ainda O par de bis Os cavalos estão ativos Então é uma partida Muito difícil ainda de jogar O Firuza Deve ter visto Essa varante Mas falou não Não quero entrar nisso E ele jogou então Torre D4 Que já é um lance mais arriscado O Magnus ele trocou Agora Dama B4 E a ideia do Firuza É que ele vai recuperar a peça E vai jogar essa posição O rei do Magnus Tá exposto As pretas tem aqui Seis peões contra assim Que inacreditável O Magnus Depois dessa guerra Tática Implacável Sai com um peão a mais Pra jogar essa posição Claro Ele tem o rei no centro Ainda é muito complicado A posição O Magnus jogou o da máquina É impressionante A partir daqui Ele joga F6 Devolve a peça D5 E de repente O Magnus Tá jogando pra ganhar Essa posição Eu limpo os olhos E olho e não acredito Depois de tudo O Magnus Tá jogando pra ganhar Essa posição O mundo Estava em choque Durante a transmissão Dessa partida Por que? O Firuza tem um cavalo Aqui meio entreverado Meio trancado Aqui a dama Tá ameaçada Ele voltou a dama E agora o Magnus Joga rei F7 Uma frieza terrível Pra passar o bispo Pro jogo Desenvolver o flanco do rei O Firuza jogou F4 E o Magnus Só tem um Um e apenas Um lance Nessa posição E não é Defender o cavalo Ah Rafael Como assim O que que tá acontecendo? Tá acontecendo O inacreditável O melhor da história Está guiando as pretas Ele jogou aqui Bispo D6 Único lance E das pretas Se tu tomar aqui Ele toma em C7 Que é simplificar a posição E tem um pião a mais ainda Bom O Firuza Não entrou nisso Ele manteve a tensão Das peças Agora Cavalo C6 E ele começa a se reorganizar Observem que O Magnus Tá pressionando Ameaçou F4 O Firuza tem que defender Agora Passa o bispo Pro jogo Já Desenvolvendo Trazendo a conexão Da torre com a dama E tudo vai funcionando Dama D2 Olha lá H4 O Magnus Tá indo pra cima Bispo G2 Toma retorno E claro Um dos melhores Finaleiros Da história do xad Ele não vai recusar A simplificação Trocou um parzinho De torres Mandou o bispo pra B4 Agora atacando a dama E depois de dama H2 Ele joga o cavalo E7 Tá lá Se reorganizando Trazendo um pouco mais De suporte pro rei Que seria ali É O ponto mais vulnerável Da posição das pretas O rei tá um pouco mais exposto Cavalo D4 Foi jogado O Firuza vai trazendo As peças pro jogo Dama em D6 Centralizando Toca o bispeto E dama H5 Cheque Rei F8 E bispo D8 E o Firuza Tá tentando alguma coisa O Magnus Esquivou Daquela posição tática Assim Completamente Fora da realidade E agora Tá jogando pra ganhar Bispo C5 Foi jogado Tocou o cavalo Dama H8 Cheque Cavalo G8 Segura Cavalo B3 O Magnus O Magnus O Magnus Agora propõe A troca Desse bispo Que tá aqui Infiltrado Na posição das pretas Não tem como Recusar É toma Retoma E olha lá Já tá caindo G3 Tá entrando A dama Tudo tá se passando O Firuza Desesperado Jogou o lance F5 Tentando buscar Contra o jogo Agora o Magnus Pegou G3 Mandou o cavalo Reconsolidou a posição Trouxe a dama de volta Pro jogo E nada cai Pois se um dos melhores Jogadores do mundo Que é o Alireza Firuza Não conseguiu ganhar Aquela posição tática Fora da realidade Quanto mais Quem ganhará Bom Aqui foi jogada A tomada O Magnus retomou O Firuza quer manter A tensão E aqui já podia Até abandonar Nesse momento O mundo gritava Tá fazendo serão Porque aqui o Magnus Tem dois peões passados E é uma vantagem Gritante já das pretas Ele vai trabalhar Ao final Passou o bispo Ele quer simplificar Dama H5 O Magnus aqui Passou o cavalo Pro jogo de volta Mandando o cavalo Dama H8 Quer repetir Rei F7 de insegurança Cheque Acabaram os cheques E aqui Dama E2 E o plano do Magnus Vai ser começar A passar as peças Pra cima Simplificou Mandou Quer a troca das damas O Firuza não pode trocar Vai acabando os cheques Por aqui Esconde o rei lá em D7 Não passa nada E aqui tá claríssimo O Magnus Vai começar a disparar Esse flanco do rei Tem todos os peões a mais Tudo funciona lá Tudo sólido Defendido Os peões vão avançando O Firuza Vai tentando alguma coisa Porque aquele Ela era obrigado A ganhar nesse momento O Magnus Toma em D3 Manda o rei pra cima Vai avançando E aqui Depois de dama H2 O Firuza Já até fazendo um certo Serãozinho Abandonou Esta partida Inacreditável Uma das partidas Mais complexas Dessa primeira fase Da final Observem que o Firuza Nesse final todo Ele ficou sempre apertado No tempo O Magnus Tinha grande vantagem No relógio Aqui gastou um pouco Mais de tempo Terminou com 30 segundos Mas a posição é muito ganha Porque os peões São completamente Imparáveis Comenta aí embaixo É o melhor da história Ou não E tá no ar A precisão Desta Play Extremamente complexa Fora da realidade normal De um jogador De xadrez Muita coisa Tava acontecendo O Magnus Encontrou muitas Das linhas Da máquina Que são muito Complicadas Pra que tu encontre Em uma partida Com esse ritmo Tão rápido E fez o impressionante Próximo de 90% De precisão Numa das partidas Mais complexas Que tivemos No Chastura Até o momento E o Firuza Acabou não encontrando As melhores Continuações Fez 84% E perdeu A primeira final Na tarde de ontem Agora Hoje o pessoal Tá jogando ainda Repescagem Porque a grande final Do Chastura Acontece amanhã Domingo E três jogadores Podem chegar Na grande final Contra o Magnus São eles Alireza Firuza Pode voltar Contra o Magnus Amanhã na grande final Fabiano Caruana Ou Denis Lazavik Vamos ver quem vai passar E estaremos acompanhando Tudo de perto Se tu gostou da análise Tá curtindo a cobertura Não esquece de Likear E Até os próximos Vídeo Tchau Tchau